Oi, você quer conhecer o Bacen? Vim aqui pra te falar um pouquinho sobre o Banco Central. Quem é o Banco Central do Brasil no jogo do bicho? Bacen, ou Banco Central, ou BC, é a autarquia, é uma autarquia, tá? É uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, beleza? E é o braço direito do Conselho Monetário Nacional. O Banco Central do Brasil, ele é composto por nove diretorias e até nove diretores. Pessoal, que frescura é essa? Seguinte, eu tenho nove buraquinhos pra preencher, gente. Mas eu posso ter um diretor que assume duas ou mais diretorias, então é até nove diretores. Eu posso ter um diretor? Eu posso, é até nove. Beleza? Mas o número de diretorias é fixo. Eu tenho nove buraquinhos. Eu posso colocar uma pessoa em cada buraquinho, ou eu posso colocar uma pessoa em dois buracos. Por exemplo, ter oito diretores, porque tem um diretor que é diretor de duas diretorias, tá? Então, o BACEN, ele é composto por nove diretorias e até nove diretores. Essas nove diretorias, ou nove diretores, eles vão se reunir semanalmente. Eles vão ter reuniões semanais, tá? E dessas reuniões semanais, são emitidas circulares, beleza? São emitidas circulares. Essas circulares são de vinculação nacional. Todas as instituições financeiras têm que participar, têm que fazer e cumprir as circulares do Banco Central. E aí, o que que acontece? O Banco Central, ele nasceu com uma função nobre, tá? Qual foi a função nobre do Banco Central? Foi garantir, garantir a estabilidade, estabilidade do poder de compra, poder de compra da moeda nacional. Ou seja, pra que o Banco Central garanta a estabilidade do poder de compra da moeda nacional, o Banco Central vai ter que fazer um dos seus papéis mais importantes, que é executar as políticas traçadas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, quem é o Banco Central pra você na sua prova? O Banco Central é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, subordinada ao Conselho Monetário, que tem nove diretorias e até nove diretores, se reúne semanalmente e emite circulares. E ele tem a função de garantir a estabilidade do poder de compra, como é que ele faz isso? Ele executa as políticas econômicas traçadas pelo Conselho Monetário Nacional, beleza? O Banco Central sempre vai ter atribuições de realizar, por exemplo, realizar o recolhimento compulsório, receber o recolhimento compulsório, fiscalizar as instituições financeiras, tá? Emitir papel moeda, sempre verbos de fazer. Eu só quero que você tome cuidado com os verbos que são exceção do Banco Central, tá? Que são três regular, um estabelecer, beleza? Regular a concorrência, regular o mercado de câmbio e regular a compensação de cheques e outros papéis. Um estabelecer as condições para o exercício de cargos e direção nas instituições financeiras, beleza? E autorizar o funcionamento das instituições financeiras no Brasil. Tranquilo? Show de bola? Então, te espero na próxima dica para falar mais de Sistema Financeiro Nacional para você. Valeu? Te espero lá para mudar a tua vida.